Bom, a dura é que você vai estar fora da grande final, né Petrocelli? Cara, mas a gente falou dentro do vestiário, a gente pendurado, a gente ia dar tudo aqui dentro hoje. A gente vive o próximo jogo como se fosse o último e hoje foi a prova disso. Lá aqui da UANA tem pessoal muito bem para representar essa posição e que possamos trazer o título de lá. Se você falasse, o que foi mais importante para o time chegar até onde chegou hoje, independente do resultado de quarta-feira, Petrocelli? Cara, eu acho que esse time tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de união, garra, vontade, determinação. Mas o principal, esse time segue uma linha de raciocínio, onde todo mundo abraça e corre para o mesmo caminho. Mas sem dúvida essa torcida aqui atrás nos motiva e nos levou até o título. A importância do técnico Celso Rodrigues na chegada para ele para conquistar esse título? O professor Celso é um professor que conhece bem do campeonato, passou da gente toda a sua experiência durante a competição. Eu acho que é coroado, eu acho que 12 jogos invicto e a gente segue nessa batida rumo ao título do próximo domingo em aqui da UANA.